Não tinha, né? Mas eu ajudei com a mentalidade vencedora, né? Vim pra cá e fazer a... Quem não entendia ou quem não acreditava, né? Que somos fortes, que o Fluminense é um clube gigante e que um clube centenário não podia faltar grandes conquistas como a Libertadores, como a Recopa. Eu mesmo não tinha Recopa, né? Então, é deixar tudo dentro de campo. E mais uma vez, assim, foi na mística da camisa do Fluminense, né? A gente sabia da dificuldade, sabia que o time dele ia vir fazer catimba, né? Que quando o brasileiro, o Fluminense, o time brasileiro começa a cair no campo e fazer uma coisa ou outra ou não quer jogar, é o antijogo. Mas quando os gringos vêm aqui e caem no campo e tal é o time copeiro, o time que sabe jogar, né? Eu vi o goleiro deles falando não, a gente vai fazer um trabalho sujo lá. E de fato fizeram até o minuto 70, né? Ele tava com a LD1 gasgada na garganta. Nós jogamos... Olha lá, ele. Nós jogamos também pela memória de muitos que estavam aqui em 2008, 2009 mas que hoje estão sendo representados por pai, por mãe, por marido, mulher mas que não estavam aqui naquele... que não puderam estar aqui hoje, né? Então, assim, time de guerreiro, time que correu até o final time que teve paciência, né? Isso é fruto de muito trabalho. Vamos lá, pessoal. Deve todo mundo bem crescido pra entender que não foi nenhum equatoriano que veio aqui descobriu o número do telefone e alugou um avião pra fazer isso aí, né? Todo mundo sabe. Mano, o que aconteceu foi que... Eu acho que tem que mular, né, irmão? Mas agora eles ganhou, ficou foda. Não, mas eles têm uma Libertadores, só eu tenho duas. Não, então, sobre a questão de comentários, pra ficar bem claro pra todo mundo, eu leio todos os comentários, só que nenhum deles me afeta. Me ensina isso. Não, não me afeta porque é o seguinte, eu não devo nada pra ninguém. Essa é a primeira coisa, que fique bem claro pra todo mundo. Os comentários bons, tipo assim, não vai fazer um jogo que eu joguei mal um comentário que você jogou bem. Isso não vai mudar na minha cabeça. Eu sei quando eu jogo mal, eu sei quando eu tô mal fisicamente, eu sei quando eu posso dar mais, eu sei tudo que é relacionado a mim. Então, não vai mudar nada a respeito aos comentários. Eu entendo que o torcedor queira, quer pedir, quer pedir mais coisa ao jogador, ele tá no direito, mas eu não me mento em nada. Vejo todos os comentários. Se vocês quiserem continuar comentando, fiquem à vontade. Meu Instagram tá lá, meu Twitter tá lá também. Então, tipo assim, não tem problema nenhum. Eu sou muito bem resolvido, graças a Deus. Então, eu faço tudo o que dá pra fazer, dentro da medida do possível. E tento você estar na melhor maneira possível, na melhor forma, na melhor vibe. Tento, pelo menos, entendeu? Então, que fique bem claro que nada me afeta. Diz que esse time do Fluminense é um time com muitos jogadores veteranos, jogadores velhos, eles falam. Qual é a resposta? Tem razão. Tem razão. O time do Fluminense é um time que tem bastante veteranos, né? Que ganha troféu também. Os veteranos também ganham troféu. Então, mais um, né? Mas é muita humildade. Assim, eu entendo que... As pessoas têm que entender, e assim, quem fala de velho ou novo, que não importa a idade. O importante é você pagar o preço diário. O importante é você se dedicar. Porque eu já vi jovens que corriam ou que davam muito menos do que jogadores mais velhos. Porque se dedicavam menos, porque não tinha uma vida fora de campo ou extra-campo que condiz com um atleta profissional. É por isso que nós estamos aqui vivendo essa realidade. Me perguntaram assim, estão vivendo um sonho? Não, não sonho. É uma realidade. O Fluminense é uma realidade. O que faltava já não falta mais. Agora é sonhar com grandes conquistas como o Mundial. É isso aí, a gente fechou essa ferida que estava aberta durante a história do clube. 2008, 2009. Fizeram de tudo para poder ganhar. E não aconteceu mais. Quero dedicar essa vitória a esses jogadores que jogaram essa final e que não conseguiram que o Fluminense seja campeão. Essa vitória também é para eles, para toda a nossa torcida. para a gente que não está aqui, não está no seu. Porque também tem gente que não está mais aqui e também queremos que sejam representados. Porque merecem, merecem muito. Então, agradecer ao nosso clube, à minha família, à gente também que torceu em contra. Também esta Recopa é para eles também. A chegada do Nines foi fundamental para o crescimento. Agradecer ao André, ao Josmiro, que fazem um trabalho diário ali com a gente na preparação. Todos os meus companheiros. E Deus sempre prepara da forma melhor possível, no momento melhor possível. E a minha vinda para cá foi a mão de Deus para que eu pudesse realizar ações juntos com a torcida do Fluminense. Na hora que a gente estava com um jogador igual, a gente estava muito melhor no jogo, propondo muito mais o jogo. Na hora que a gente foi um expulso no treino, às vezes a gente treina sempre em inferioridade. Então, na hora que foi um expulso, eu falei, vamos correr pelo John, que eles vão dar uma relaxada, vai pensar que está com uma mais agora e eles vão querer vir para cima. Então, acho que na hora que a gente ficou com uma mais, eles dão uma relaxada, pensou que a gente ia descer a linha, mas a gente continuou em cima e eu acho que isso foi crucial para o time. Cara, é uma sensação de alívio e reconhecer o trabalho feito, né? Desde quando eu cheguei aqui, acho que desde o roupeiro até o presidente, todo mundo tem um foco só, que é trabalhar para a gente conquistar as coisas. E não está sendo diferente disso. A gente trabalha muito, é uma equipe que trabalha demais e tem colhido os frutos, né? Então, acho que realmente é um sentimento de alívio, assim, por todo o esforço feito no dia a dia e pela família Fluminense que é. Então, que a gente possa continuar nesse caminho.